Teve um acidente grave também registrado em Santa Cruz das Palmeiras. A Karine Teixeira está ao vivo com a gente, a macro região integrada em tempo real. Ela traz detalhes desse outro acidente. Karine. Oi André, esse acidente aconteceu hoje cedinho, por volta das 5 horas da manhã, na rodovia Vicente Bota SP215, na pista leste em Santa Cruz das Palmeiras e deixou quatro pessoas feridas. O acidente envolveu um micro-ônibus e também uma vã. De acordo com o boletim de ocorrência, o micro-ônibus estava com 18 passageiros e transitava no sentido Santa Cruz das Palmeiras à Casa Branca. O micro-ônibus teria colidido na lateral de uma vã que seguia no sentido contrário. Essa vã estava carregando sete passageiros. Na hora do acidente, segundo o boletim de ocorrência, nesse boletim de ocorrência, havia muita neblina e isso pode ter sido uma contribuição para esse acidente. Das quatro pessoas que ficaram feridas, duas foram levadas para o hospital de Santa Cruz das Palmeiras e outras duas foram encaminhadas para o hospital de Casa Branca. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia. André, essas imagens que vocês acompanharam aí foram gentilmente cedidas pelo portal Casa Branca. E a gente vai continuar falando sobre essa região de Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, porque também teve uma grande operação da polícia que tirou de circulação uma quadrilha especializada em furtar supermercados na região ali também de São José do Rio Pardo. Depois de alguns meses de investigação, André, a polícia civil de Santa Cruz das Palmeiras, com o apoio da polícia civil de Casa Branca, conseguiu prender quatro bandidos que estavam integrando essa quadrilha que furtava esses supermercados. Eles tinham acabado também de furtar um supermercado em São José do Rio Pardo e também em algumas cidades da região. Os bandidos foram presos em suas respectivas residências nesta semana e de acordo com as investigações da polícia, a quadrilha teria praticado também um furto em amparo nesta segunda-feira. Ainda nesta semana, eles haviam praticado o último furto. A operação contou com 18 policiais e seis viaturas da polícia. Além das prisões, a polícia conseguiu recuperar diversos produtos, que são esses que vocês estão acompanhando agora nas imagens, são muitos produtos que essa quadrilha já havia furtado desses supermercados. Na ação também foram apreendidos três veículos suspeitos que, segundo a polícia, poderiam ter sido comprados com o dinheiro do crime. Esses veículos também foram apreendidos pela polícia. Os bandidos agiam da seguinte forma, André. Eles arrombavam a parede ou telhado dos supermercados, entravam dentro e eles desligavam as câmeras de monitoramento para arrombar o cofre e também fazer o furto de outros produtos às prateleiras. Era assim que eles agiam em toda a região. Então, a polícia apreendeu eles. Eles foram autuados por furto qualificado e formação de quadrilha. Os envolvidos foram encaminhados para a cadeia de Serra Azul. Essas imagens que vocês acompanharam também foram gentilmente cedidas pelo portal Rio Pardo. André, eu volto com você. Obrigado, Karine, pelas suas informações aí direto de São Carlos. E aí Vamos lá.